Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje é 27 de 5 de 2020, coloquem a data, mas antes peguem os seus livros Aprender Mais e abram na matéria de matemática. Nós vamos terminar o assunto sobre a divisão lá na página 212, ok? Vamos estudar expressão numérica. O que é expressão numérica? Nas expressões numéricas, acompanhe a leitura, por favor, envolvem as quatro operações. Quais são as quatro operações que conhecemos? Divisão, multiplicação, adição e subtração. Essas são as quatro operações. Então, para nós resolvermos uma expressão numérica, quando existirem as quatro operações, nós vamos fazer o... qual que nós vamos fazer primeiro? Todas as multiplicações e divisões, independente de qual vai ser a primeira. Depende muito da ordem em que elas vão aparecer. Feita as multiplicações e divisões, nós vamos resolver agora as adições e subtrações que existem. Também depende de quem vai vir primeiro. Para resolver uma expressão numérica, temos que ter bastante atenção com os sinais de associação. O que são esses sinais de associação? Observe aqui no quadro que eu tenho dois deles, que é o cochete e o parênteses. Então, numa expressão numérica, o que nós fazemos primeiro? Então, nós temos que eliminar primeiro os parênteses e depois eliminamos os cochetes. E assim nós iremos terminar a conta. Mas eu vou resolver aqui no quadro um exemplo, para depois vocês conseguirem fazer assim a atividade, tá bom? Então, prestem bastante atenção. Acompanhem comigo, por favor. Vamos lá. Como a gente viu, vamos eliminar primeiro os parênteses. Então, a gente vai ter que fazer... O que conta primeiro que a gente vai fazer? Divisão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir isso aqui, ó. Vou repetir o cochete 3 vezes, vou fazer a conta. 18 dividido para 2, 9. E fecho o cochete, repito, menos 7, igual, ok? Agora, vamos eliminar os cochete. E qual é a conta que nós temos aqui? Multiplicação. 3 vezes 9, 27. Vou repetir. Menos 7, igual. Quanto que vai dar 27 menos 7? 20. E aqui eu termino a minha conta. Então, olha só como tudo isso que a gente viu agora há pouco no assunto, transformado na prática. Então, eu eliminei primeiro o parêntese, mas para isso eu repeti o cochete. 3 vezes, fiz a conta, 18 dividido para 2, 9, ok? Fecha o cochete. Repito, menos 7. Agora, eu vou eliminar o parênteses. Então, eliminando aqui, parênteses já, desculpa, gente. Tô brincando. Vou eliminar o cochete. Eliminando o cochete, eu tenho uma conta, que é a multiplicação. 3 vezes 9, 27. Repito, menos 7. E o resultado final é 20. Vocês vão fazer agora na atividade. Calcule as expressões numéricas. Temos 6 expressões numéricas para vocês responderem aí. Lembrando-se sempre da regra. Eliminamos. Primeiro os parênteses. Depois os colchetes. E vamos fazer as contas? Sempre você vai fazer de acordo com o que se pede. Tá? Eu espero que vocês consigam fazer. Não está difícil, porque vocês já viram um pouquinho sobre esse assunto. e espero que qualquer dúvida, mesmo vocês ainda tendo qualquer dúvida, é só me perguntar depois. Tá bom? Mas a aula por hoje foi essa, a expressão numérica. E eu espero que consigam ter bons estudos, tá? Por hoje é só. E até a próxima aula. Tchau. Tô aguardando a correção da atividade.